Um novo programa de transferência de renda será criado pelo governo federal. É o Renda Cidadã. O programa vai atender milhões de brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Governo e líderes do Congresso reforçaram o compromisso com o teto de gastos e também com a reforma tributária. O Renda Cidadã deve valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ser apresentado ao Congresso Nacional dentro da PEC emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, executivo e legislativo estão trabalhando juntos em busca de soluções para colocar a economia nos trilhos no pós-pandemia. Recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. O anúncio do novo programa foi feito após uma reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo não vai furar o teto de gastos para financiar o novo programa. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos. E nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. A proposta do Renda Cidadã já fazia parte do programa do presidente Bolsonaro e se tornou consenso entre governo e parlamentares. O Renda Cidadã terá maior custo que o atual programa de transferência de renda e para isso usará, além dos recursos do Bolsa Família, precatórios e cerca de 5% do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Muito importante mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária e nem ameaçarmos o teto de gastos. Esse é o exercício permanente, essa é a maneira certa de fazer.